Acorda, Tonhão! Alexandre, sai, sai, marca o ambulanço, sai, tá impedindo o Joice É pé de joga, pé de joga, camburão Doga, pé de joga sozinho Levi, tá lá, tá lá a camisa, não de cá Não, não Estão usando você de cobaia Vem pra cá, trairão cobaia Depois já não conseguiu me meter no afim Não, Alexandre, solta o cara, Alexandre Eu não cheguei no cara, não Agora tá entretenha pra mim, cara Ei, lá, lá, lá Tem, tem, tem que passar Ah, mano O que é isso? 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 O que é isso?